Boa noite, pessoal. Gratidão por poder estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje eu escolhi para falar sobre sonhos. Tem um tipo de sonho que serve para trazer um equilíbrio entre a vida acordada, do cotidiano, que é a nossa vida consciente, e entre a nossa vida, quando a gente dorme, que é do inconsciente, que é quando a gente sonha. Todo sonho são produtos do nosso, não é do outro, do nosso inconsciente. Tá bom? E aí, esse sonho, ele é um sonho que tem duas funções. Ele é um sonho que traz esse equilíbrio entre os dois polos e ele é um sonho de cena de descarga. Ele é um sonho que ele não resolve, mas ele descarrega algumas coisas. O sonho de Maria. A vida de Maria foi sempre de muita submissão, uma pessoa muito servil, tinha muita dificuldade em dizer não, ela não se colocava, não reivindicava, não se posicionava em nada. A Maria, desde muito pequena, assumiu um personagem para poder ser aceita e amada, onde esse personagem tinha que se expressar na vida do eu faço de tudo para te agradar. Eu estou ao teu dispor. Um coração enorme, uma senhora ímpar, porém, ela foi muito judiada, ela foi muito usada pelas pessoas, porque algumas pessoas transformavam esse lado bom dela em pessoa boa, a faziam de boba e ela deixava. Ela deixava, ela não conseguia mudar, ela não conseguia se colocar. E assim era a vida de Maria. E quando ela tentava falar algo, que ela não aguentou alguma coisa, o que acontecia? Depois que ela falava, aquela um não, ou alguma colocação que ela fizesse mais firme, vinha com uma somatização, uma rouquidão, que durava mais ou menos de três a quatro dias. Maria ficava rouca, porque falava. Quase que como uma punição. Só que daí, o psiquismo, muito sábio, ele ajudava Maria. Ele a fazia sonhar muitos sonhos que tinham a ver com luta, enfrentamento, coragem, discernimento, possibilidade de dizer não. Ali no sonho, ela era uma guerreira, ela lutava, lutava artes marciais, ela era rainha, ela era uma pessoa justa que se colocava, protegia o outro e protegia a si mesma. Ela era muito forte no sonho. E ela acordava até cansada. Nossa, fui para uma batalha. Só que quando Maria acordava, vinha um não eu, que era aquele eu personagem. Eu volto a minha vidinha a fazer tudo o que o outro quer e tudo o que eu não quero. Maria era verdadeira enquanto sonhava. Ali estava o seu eu verdadeiro. E Maria vivia um falso self, que é um falso eu, em tua vida acordada. Uma pena, né? Maria nunca buscou ajuda terapêutica, então ela não pôde entender que ela poderia, sim, pegar esses conteúdos do sonho e transformar para a vida cotidiana dela. O sonho ajudava a Maria a fazer essa cena de descarga. Então, tudo que ela engolia durante o dia, à noite ela descarregava. Só que cena de descarga, você só descarrega, você não cura. Então, o sonho de Maria não chegou numa cura. Porém, ele dava um equilíbrio a esses polos, como eu comentei. Pessoas que não dão importância para sonhos, repensem isso. Gente, sonho fala sobre você. Se você não dá importância para os seus sonhos, você não está dando importância para você. Então, comece. Quem tem dificuldade de lembrar, ou que fala muito, mas eu não lembro, eu não sonho, eu não sou uma pessoa que sonha. Você fala isso, isso gera uma energia parada, porque se eu não dou importância, fica ali parado. Quando eu começo a dar importância, a energia, ela começa a ser removida daquela coisa que está parada, e o sonho começa a falar, que na verdade é o psiquismo, né? Hum, estão olhando para mim, estão me dando importância, querem me conhecer, e aí ele começa. Então, quando vocês começarem a lembrar de sonhos, escrevam, ou façam um áudio. Mesmo que seja um fragmento, ou mesmo que seja um sonho muito longo, quanto mais detalhes, melhor. Melhor para quem vai trabalhar com vocês para poder decodificar. Se vocês não têm alguém que te ajude, busque uma terapia, busque um profissional que possa estar te ajudando a falar sobre você numa outra linguagem, que é uma linguagem direta do inconsciente. E é interessante, os pacientes que começam a trazer os sonhos, eles começam a entender, depois de um tempo, eles mesmo passam a decodificar os sonhos. Hum, eu sei o que é sonhar com água, água é emoção, dependendo da água, é como eu estou me sentindo. Eu sei o que é sonhar com sapato, sapato, pés, identidade de base, chão psicológico, como que eu transito a vida. Então, pessoal, dê importância. Eu estou aqui, se vocês quiserem mandar algum sonho, fiquem à vontade. Se eu puder ajudar, tá? Eu vou estar ajudando. É claro que, como eu não conheço a dinâmica de vocês, eu vou dar um apanhado geral, e aí você traduz para a tua realidade individual, tá bom? Mas farei isso com o maior carinho. Gratidão, mais uma vez, e fico por aqui.